Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e hoje eu vou estar mostrando para vocês a lista dos 10 smartphones mais potentes de 2015 Então vamos lá para a lista dos 10 smartphones mais potentes de 2015 Então, o primeiro ficou o iPhone 6S Plus, em segundo, Harry e Mate 8, terceiro, Meso Pro 5, quarto, Samsung Galaxy Note 5, quinto, Samsung Galaxy S6 Edge, sexto, ótimo, OnePlus 2, oitavo, Leto V1 Pro, nono, Xiaomi Note Pro e décimo, Nexus 6P Galera, essa foi a lista divulgada pela AnTuTu, famoso aplicativo de testes de smartphones Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostarem deixe seu like, comentem o vídeo, compartilhem com seus amigos no Facebook e Whatsapp Se inscrevam no canal galera, rumo a 200 inscritos, e é isso galera, obrigado e até o próximo, valeu!